O Dia do Bolo Especial Hello, I'm Dora. Estamos fazendo um bolo de remakes pra Grandma do Benny. É, é o nosso Dia do Bolo Especial. A gente faz isso todo ano. E pela primeira vez, eu estou fazendo o bolo. E estamos usando a receita da minha família. Já tá pronto, já tá pronto. Quase. Ai, opa. Hum, a cobertura tá ótima. O bolo inteiro parece ótimo, Benny. Ele é gigante enorme. Com certeza. Mas eu tava pensando se deveria deixar ele mais gigante enorme ainda. Ufa. Dora, o que você acha? Eu acho que tá pronto, Benny. Vamos comer. Espera aí. Só podemos comer depois que a minha Grandma chegar. Ah, não posso esperar, esperar, esperar. Alerta da Mapa. Alerta da Mapa? Listen. O alerta da Mapa é... A ponte da casa da Grandma está bloqueada. A Grandma não pode vir para o Dia do Bolo. Ah, não. Mas eu quero muito ver a minha Grandma no Dia do Bolo Especial. Eu também. Calma, Benny. Você vai ver a sua Grandma. Eu vou? Vai sim. Se a Grandma não puder vir até o Bolo, nós vamos levar o Bolo até ela. Como? É, a ponte está bloqueada. Vamos ver outro caminho com Mapa. Diga Mapa. Mapa! Aê, Mapa! A ponte está bloqueada. Temos de encontrar outro caminho para a casa da Grandma do Benny. Refazer rota! O único caminho agora é subindo as montanhas e cruzando lagos. Então diga a Dora para subir as montanhas e cruzar os lagos. Então, pra onde vamos? Subir as montanhas e cruzar os lagos. Entendi. Pra casa da Grandma. Grandma! 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 Estamos levando. Dreamilks! Bring it to the Grandma. Bolo Especial! Subindo montanhas. Cruzando lagos. Indo pra casa da Grandma. Não vamos parar. One, two, three, milk's! Vamos lá! Três leites! A, pô, pô, pé, chão, cake! Três leites! Olha, Dora! Nós chegamos à Floresta de Castanhas. E olha ali o Tico! Olá, meus amigos! Oh! Que lindo! Três leites! Não, não, Tico! Nós temos que esperar! Certo! É para a Grandma. É dia do polo especial! It's a special day! Come on! Hurry! Uh-oh! Está começando a fritar! Ah! Nut! As castanhas vão estragar o bolo! Eu não consigo ver isso! Great hit, Tico! Grande tacada! Muito bem, Tico! Uh-uh! São muitas castanhas! Que loucura! I need help here! Temos que ajudar o Tico! Quando você vir castanhas, diga Nuts! Aí vem as castanhas! Diga Nuts! Nuts! De novo! Nuts! Nuts! Nós castanhas! Nuts! Nuts! Home run! Tico! 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 Ufa! Essa foi por pouco! E o bolo está... Seguro! Não dá mais! Não dá mais! Oh, não, Ren! Chuva! Meu bolo não pode ficar molhado! Minha grandma não gosta de bolo molhado! Eu gosto de bolo molhado! Me, too! Vamos procurar na mochila alguma coisa que possa manter o bolo seco! Diga mochila! 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 Mo, 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 mochila! Sempre estou com você! Vamos ver o que temos! Um guarda-chuva, uma boia, um patinho de borracha! O que a Dora pode usar para manter o bolo do Benny seco? Isso mesmo! Perfect! Thanks, backpack! Estou sempre com você! Nham, 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 nham! Subindo montanhas! Cruzando lagos! Indo para a casa da grandma! Não vamos parar! Vamos lá! Três leiteis! Ah! Boa! Boa! Fé! Show! Gui! Três leiteis! Olha! A chuva parou! Socorro! Estamos quase chegando à casa da minha grandma! Nada pode parar, gente, agora! O bolo! Ai, puxa! De onde vieram todas essas castanhas? Kiko! Dora, nós temos que pegar o bolo de volta! Deixa comigo! Não! Esse pássaro vai fazer o galho quebrar! Show, pássaro! Show! Show, pássaro! Show! Aí! Não me imite! Aí! Não me imite! Pássaro imitador está imitando tudo o que eu estou fazendo! O pássaro imitador está imitando tudo o que eu estou fazendo! Dora, socorro! Dora, socorro! Eu já sei! Se batermos as asas assim, ele vai nos imitar e sair voando! Bata as asas comigo! Bate! 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 Ele está voando! Continue batendo! Bate! 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 Funcionou! Você foi ótimo! Obrigada por ajudar! Você salvou o bolo da minha Grandma na hora certa! Abraço, Andrew! Cuidado com o bolo! Agora vamos levar o bolo para a Grandma! E... Saborear! Está nos levando! Dream Meals! Bring it to the Grandma! Boa oficial! Subindo montanhas! Cruzando lagos! Indo para a casa da Grandma! Não vamos parar! One, two, three, meals! Vamos lá! Três leites! Ah! Boa! Boa! Special! Game! Três leites! Ai! Ai! Ah! 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 Ah, não! Esse vento está muito forte! Minha Grandma não gosta de bolo que balança para lá e para cá! Você consegue, Danny! Você é mais forte do que qualquer vento! É verdade, Dora! Segura o bolo! Eu vou bloquear o vento! A casa da Grandma! Para o dia do bolo especial! A special day! Você conseguiu, Benny! Well done! Uhul! Conseguimos chegar à casa da Grandma! Hello! Benny, você chegou! Ah! Como é bom ver você! E no dia do bolo especial! Se ao menos tivesse... Um bolo! Um three milks cake! It looks delicious! Vamos comer! Uhul! Oba! Uhul! Uhul! E você ganhou uma fatia também! Hora de saborear o bolo, pessoal! Digam, enjoy your meal! Enjoy your meal! Agora, vamos comer! Yes! Muito bom, Benny! Delicious! Muito obrigado, amigos! Thank you, Dora! Por tornar o dia do bolo especial ainda mais especial! You're welcome, Benny! E não teríamos conseguido sem a sua ajuda! Very good! Conseguimos! Conseguimos! É! Tom! Conseguimos! 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 É! Tom! Conseguimos! Nós vimos um passarinho e dissemos... Show! My favorite part! Bom apetite! Vamos comer! Enjoy your meal! Essa foi a minha parte favorita! E a sua parte favorita? Isso! Very good! Conseguimos juntos! We did it together! Yeah! Dali, Benny e Grandma! Dali, Benny e Grandma! Dali, Boo!